Nossa gente, eu estou lá em salas, meu Deus. Êxodo capítulo 6, verso 2. Vamos falar de um homem que tinha uma aliança com Deus. Vamos falar de alguém que morreu com essa aliança com Deus. Êxodo 6, 2 diz assim. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir. E lembrei-me da minha aliança. Portanto, diz-lhe aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. E vos livrarei da servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com o grande juízo. E eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. E saberei que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei a terra, acerca da qual levantei a minha mão. Jurando que adaria a Abraão, a Isaac e a Jacó. E vos darei por herança eu, o Senhor. Toma seu assento. Glória a Deus. Aleluia. Aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus afirmando para Mãe Gés. Eu tenho uma aliança com o povo de Israel. Me lembrei dela e vou resgatá-los, vou tirá-los da servidão. E serei o seu Deus. E quando eu li, não consigo imaginar outra aliança. Se não a que diz. A nova aliança do testamento no meu sangue. A aliança com Cristo. A nova aliança, o novo pacto. O mesmo pacto que Deus fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. E também com Moisés. Cristo fez isso conosco. E Deus disse aqui, eu estabeleci a minha aliança. Eu jurei, levantei a minha mão e jurei. Que estaria numa terra. A terra de Canaã. A terra da peregrinação. E Ele mesmo diz, lembrei da minha aliança agora. Gerações futuras. Já saímos de Gênesis. De Abraão, de Isaac e de Jacó. Estou entrando em Êxodo. Saindo da escravidão e do Egito. Uma passagem da escravidão para uma terra prometida. A passagem da miséria, do desgaste, da destruição da sua vida. Para uma linhagem nova. Para uma terra nova de esperança. Para comer o bem dessa terra. Uma passagem que é dada na nova aliança do Cordeiro. Na nova aliança no sangue de Jesus. E nós temos essa aliança. E é por causa de Jesus que nós podemos dizer. Abraão, Pai. Nós temos hoje um Pai. Nós somos Deus. Porque aqui, Deus diz para o povo de Israel assim. E serei vosso Deus. Hoje eu posso dizer. E Ele é o nosso Pai. Glória a Deus. Ele é o nosso Pai. Por causa de Jesus. E mais. Eu queria dizer para você. Se um Pai pode dar o melhor para o filho. Por que o filho está na pior? Se o Pai quer o melhor para o filho. Por que? Muitos estão sofrendo ainda. Muitos não conquistaram ainda. Muitos não venceram ainda. Porque falta aliança. Aliança. E eu queria falar de Moisés. Moisés pequenininho. Deus o salvou. Da morte. E ele foi criado em palácio. E Deus escolheu a Moisés para libertar o povo. Moisés o libertador. Depois Moisés o legislador. Nosso libertador. Jesus Cristo. Moisés foi um Jesus Cristo usado para libertar o povo da escravidão do Egito. E Jesus é o nosso libertador da escravidão, do pecado, do mundo, da cegueira espiritual, da miséria, do sufoco, do desespero, da tempestade. É Jesus que nos resgata de toda imundícia, de toda sujeira e também de todo problema. É Ele que reconstrói e coloca na rocha. Porque mesmo que não somos fiel, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Graças a Deus por isso. Porque nenhum de nós somos totalmente fiel. Pode ser 99,9. 0,01% nós falhamos. Mas Deus falou sobre Moisés. Algo muito interessante. Não precisa abrir não. No capítulo 12, verso 7, Ele fala assim. Não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Chamou Moisés de fiel. E o que é ser fiel? Ser fiel a uma pessoa é você na frente dela ser a mesma pessoa que você fora da presença dela. Onde você for, você é a mesma pessoa. E nós procuramos os fiel para casar. Ninguém casa com alguém que é infiel que vai ficar adulterando. Se você souber disso, você não vai casar. Você pode cair na cilada. Mas sabendo, você não cai. Você vai procurar amizades, fiel. Você não vai procurar um amigo que você está aqui nas suas costas, que é o seu mal o tempo todo. Você não quer esse tipo de amizade. Você não vai fechar um negócio com alguém que é infiel. Porque vai passar perna em você, vai puxar o seu tapete. Nós procuramos pessoas fiéis. Nós procuramos amigos fiéis. Alguém fiel para se relacionar. Nós procuramos, por exemplo, vai comprar um carro. Você não compra na mão de qualquer um sem saber a procedência. Você não vai comprar nada sem saber a procedência. Você quer algo que seja idôneo e fiel. E Deus também é assim. Os olhos do Senhor estão na terra procurando os fiéis. Aqueles que têm uma aliança com Deus. E uma aliança. Eu coloquei a minha aqui, a minha aliança no meu casamento. É a aliança com Deus. O Senhor também procura isso. O Senhor procura fidelidade, casamento. Aliança é casamento. A aliança é até que a morte nos separa. Não, até que a morte nos une por inteiro no céu. Então, o casamento é algo que você renuncia, é algo que você dá à vida. É algo que você muda para poder se ajustar a outra pessoa. Os dois viram uma só carne. Já pensou você e Deus num só? Você nunca mais vai estar sozinho. Você tem uma aliança com Deus. Moisés tinha uma aliança com Deus. E é assim para todo aquele que tem aliança. Quando Jesus uma vez foi abandonado pelos discípulos. Várias vezes. Porque um, ele falou assim. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, um monte voltou para trás. No Guedes sempre, então, sumiu todo mundo. Mas, Jesus dizia assim. O meu Pai nunca me deixa só. Porque ele tinha uma aliança. E quem tem uma aliança, ele nunca está só. Deus é com ele todo o tempo. E Moisés, como? Ele foi chamado por Deus. Quando ele era pastor, ele tinha saído já do Egito. E no monte de Oreb, o Senhor chamou a Moisés. E Moisés, lá na saça adente, ficou titubeando, comendo. Porque nós olhamos muitas vezes para a nossa humanidade. Para a nossa capacidade. E titubeamos diante de algo. Eu não sou capaz. Eu sou pequeno. Moisés disse. Eu não sei falar. Ele era pesado de boca. Ele era garro. Não, não. Mas eu já tenho 80 anos. Eu estou velho. Envia outro. Meu Deus. Eu não. Quem sou eu? Ele disse. Para tirar o povo lá do Egito. O faraó é o maior, Jesus. Meu Deus, Jesus. O faraó é o maior. Quem sou eu? Deus olha assim quando falamos isso. Realmente, você não é quem sou. Quem sou? Quem sou eu? Quem sou eu? Realmente você não faz. Quem faz milagre sou eu. Eu só preciso que você crie. Que eu possa fazer gerar milagre na sua vida. Deus não espera que você faça milagre. Deus espera que você acredite em milagres. Deus não espera que você faça nada. Deus espera que você obedeça a voz dele para viver o milagre. E Moisés não entendia isso. Ele não entendia. E por um tempo ele falou, não, meu irmão, não. E Deus falando, vem. Vem. E muitas vezes eu chamo. O altar chama. A balada chama. Venha. Entraga tudo. Faz um pacto comigo. Vai viver milagres. E Deus começa a prometer. Parece que coisas impossíveis aos nossos olhos. Coisas impossíveis a nós humanos. Mas é impossível quando nós damos ouvido para quem está do lado. Isso é louco. Isso é loucura. Nós deixamos de receber o milagre quando olhamos para a nossa situação. E não olhamos para a situação de quem chamou. E olhamos para o problema. Olhamos para a diversidade. E esquecemos que temos um Deus sobrenatural. Um Deus que tudo podes. E muitas vezes nós mesmos paralisamos pelo medo. Moisés teve medo. Mas com medo ou sem medo, ele obedeceu. Com medo ou sem medo, prossiga. Com ansiedade ou com medo, fecha a boca e obedece. Continua andando. Continua andando. Ah, pastor. Mas eu estou sem força. Eu não tenho vontade. Com ou sem vontade, continua. Com ou sem força, continua. Animado ou desanimado, continua. A vitória não é do mais forte, não. A vitória é de quem não desiste. Quem não para. Quem continua mesmo arrastando. Quem continua mesmo. Ou a situação dizendo que não. Porque tem uma promessa. E sabe que Deus não falha. E que Deus criou tudo. E quando ele dá a ordem, até faraó obedece. Mas aí Moisés começou. Mas como é o seu nome? Porque o povo lá de Israel te conhece. Eu estou te conhecendo agora. O Senhor me chamou hoje para uma aliança. E ele falou assim. Diz para ele que eu sou o que sou. Diz para eles que eu sou o que sou. E ele mandou mais um recado. Diz para ele que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O qual eu tenho uma aliança. Diz que eu tenho uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Diz para eles que eu tenho uma aliança com eles. E eu me lembrei das minhas promessas sobre este povo. Diz para eles da aliança que eles vão saber quem sou eu. E Moisés usou isso. Foi o eu sou. O eu sou me enviou. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aquele que jurou por ele mesmo. Que não tinha por quem jurasse, senão por ele mesmo. Aquele que diz que tem uma aliança com vocês. Foi ele que me enviou. Mas quando eu vi tudo isso. Ah, mas como é que eu vou acreditar somente na minha palavra? E o poder? Porque os sinais seguiriam os que creem. Se não tiver poder, onde Deus está, algo acontece. Onde Jesus está, tem poder. Onde Deus está, tem poder. E tem que ter sinais, tem que ter maravilhas. Aí Deus falou. Moisés, o que você tem na mão? Ele disse uma vara. Estende a sua vara. Ele estendeu. Ela virou uma serpente. Puxa ela pelo rabo. Voltou a ser uma vara. E também falou. Põe a sua mão no peito. E a mão ficou leprosa. Põe de novo no peito. A mão ficou sã. E quando chegou. Diante de paraó. Porque é fácil. Você sozinho. Ouvir a voz de Deus. Mas diante do problema. Do barulho do problema. Do diabo fazendo barulho. Da despesa chegando. Do problema batendo. É difícil ouvir a voz de Deus. Na hora do problema. Na hora que vem a tempestade. É difícil. Fechar os olhos. E abrir somente os ouvidos. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E é nessa hora. Feche o olho para o problema. Feche o olho para as pessoas. E para esse mundo. E atenta os teus ouvidos. Na palavra. Na voz de Deus. Porque é essa voz. Que tem que te conduzir. Até o milagre. É a voz do Senhor. Que tem que te conduzir. Até o problema. Para você resolver. Por quê? Porque Deus não resolve o problema. Não. Deus tirou o poder. Para você resolver o problema. Moisés. Teve que ir diante de paraó. Por quê? O poder estava com Deus. Que deu para Moisés. Mas Moisés se apresentou diante do problema. Você não vai ser livre do problema. Você vai enfrentar o problema. E vai vencer o problema. E de onde que fará? Diz a palavra. Que Arão estendeu a vara. Virou uma serpente. Mas de repente. Tinha magos encantadores. Tinha outros. Religiosos da época. Vários. E que também estenderam a sua vara. E a vara virou uma serpente. E agora? Quer dizer o quê? Que o diabo tem poder. O diabo tem poder. Mas todo poderoso é só ele. Todo poderoso é só ele. A vara de Arão e de Moisés. Que era a serpente. Engoliu a outra serpente. Eu estou dizendo para você. Que pode vir a serpente que for. Pode vir um problema que for. Maior o que está com você. Do que o que está com o diabo. Mora a vida. Maior o que está com você. Do que está com o diabo. Maior é o seu Deus. Do que qualquer encantamento. Do que qualquer coisa que apareça. E lá mostrou o poder de Deus. Tragada foi a serpente. Tragada foi a morte pela vida. A morte onde está o seu labilhão. O inferno onde é que está a sua vitória. Aonde? Se o meu Deus que está nos céus. É o dono da vida. Ele também é o dono da morte. É o dono de tudo. Sabe? Eu fico incrível como o mundo. O diabo. Entra com tanto problema e com tanta afronta. E você filho de Deus não enfrenta. Com palavra e com poder. Nós temos que enfrentar a situação como o Maizé enfrentou. Primeira coisa. Deus não vai te envergonhar. Deus não vai te envergonhar. Se você confiar no Senhor e crer. Você pode ir. Na certeza. Vai na certeza e na convicção. Sem te trobiar. Eu estou dizendo. Se você for no poder de Deus. Na ousadia. Na palavra dEle. Não tem quem te fale. Não tem inferno. Não tem problema. Não tem situação. Nada vai te parar. Mas o problema é a gente ir. Porque é um milagre com Deus. O Senhor fala. Só vai. Eu estou contigo. Eu não falei que eu tenho uma aliança. Eu estou com você. Estou com você. E você em mim. Então eu estou indo. Aí Deus fala assim. Meu Deus. Meu filho disse para ele sozinho. Que ele não vai não. Vou sentar. E Deus resolve para mim. Deus não vai resolver para você. Levanta e anda. Enfrenta o que tiver que enfrentar. Não adianta se esconder. Você vai ter que se apresentar. Deus só manifesta poder para a glória dEle. Você acha que Deus vai fazer para você levar a glória sozinho e escondido? Vou dizer. Deus adora a plateia. Deus. Não você. Porque a glória é dEle. Para que o poder dEle se manifeste. Que os outros também criam um Deus único e vivo. E verdadeiro. Mas tudo isso passou. E eu pergunto para você. O que que Moisés tinha diferente de você e de mim? Nós temos uma qualidade muito maior. Agora, nós temos o Espírito Santo. Nós temos Jesus. Nós temos a graça. Nós temos tudo para vencer. Mas nós temos o perdão pelos pecados. Nós não temos mais a condenação. Nós podemos muito mais que as pessoas da época de Moisés. Mas o problema é crer como Moisés creu. Ser fiel como Moisés foi. Mas Deus chama. E Ele chama pelo nome. Ele chama na aliança. E Ele fala. Não tenha medo. Eu estou contigo. Eu te chamei. Eu te resgatei. Eu te dei nome. Eu te dei sobrenome. Quando passar pela água. Estarei contigo. Quando você passar pelas tempestades da vida. Jesus vai com você. Quando passar pelos rios. Tu não vai te afogar. Quando passar pelos problemas. Eles não vão te vencer. Porque Deus está contigo. E quando passar pelo fogo. Não vai te queimar. Quando colocarem você a prova. O teu Deus não falha. O teu Deus mostra. Que Ele é Deus na sua vida. Porque pergunta. Cadê o seu Deus? Mas fala. Meu Deus está no céu. Mas meu Deus também está comigo. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Tu vai para cima sem medo. Faz como o Moisés. Não quer uma? Toma duas pragas. Três pragas. Quatro pragas. Dez pragas. Se não gostou. Pede teu filho. Teu primogênito. Aquilo que tu mais amas. Olha como Deus é. Maravilhoso. O que Deus não faz para você? Mas. Deus não despede ninguém. De mão vazia. O povo saiu do Egito. Com a mão cheia. O pagamento por 430 anos de trabalho escravo. Saiu todo mundo de mão cheia. De ouro, de prata. De tudo. Do melhor. Eu estou dizendo para você. Que tudo que você fez. E toda semente. E tudo que você achou que perdeu. O Senhor vai restituir sobre a sua vida. O Senhor vai restituir. Eu nunca vi quem tem uma aliança com Deus. E ser fracassado. Eu nunca vi quem tem uma aliança com Deus. E ser miserável. A diferença está na aliança. A Bíblia descreve. Principalmente o Novo Testamento. O cérebro de Jericó. Alguém sabe o nome dele? Bartimeu não é não. Bartimeu só quer dizer que é filho de Timil. Não é não. A mulher com fluxo de sangue. Alguém lembra qual era o nome dela? Também não? A mulher ser o fenício. Ou a mulher cananeia que é a mesma. Também não? Meu Deus. Por que que não tem nome? Não tem nome? Porque não tinha aliança. Porque quem tem aliança ele chama para o nome. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi. Quem vem busca só de uma bênção. É só o cego que não permanece na casa. Mas o filho permanece na casa para todo sempre. Só veio buscar, usou a fé e foi. A mesma sorte que vem, a sorte que vai. Mesmo que o milagre seja impossível. Mesmo que seja ao cego vendo. Mesmo que seja o paralítico andando. Mesmo que seja a cura da raiz do câncer. Uma restauração familiar. Se apresenta, se humilha. Usa fé, recebe o milagre. Vai com Deus. Não permanece. Porque não tem uma aliança. Não tem um casamento. Não tem um pacto com Deus. E não tem um nome. Nem no livro da vida. Porque se não tem pacto com Deus. Aliança com Deus fiel até a morte. Não tem nome no livro da vida. Muito menos vai herdar a herança. Muito menos vai herdar a promessa. Muito menos vai ser abençoado. Porque está escrito. Seja fiel um pouco. E eu te colocarei muito. É aquele que tem aliança. Davi tinha aliança. Aliança da mídica. Que foi até Jesus Cristo. Meu Deus. Dessa aliança saiu Jesus. E da sua aliança vai sair quem? Tem que sair promessa. Tem que sair milagre. Da aliança que você tem. Não aceite. Para um pouco no contato. No desespero. Não aceite mais o pouco. Se você tem uma aliança com Deus. Você fez uma aliança com Deus. E tu é fiel. Você tem direitos. Você tem direitos. Muito mais do que você imagina. O quê? O ímpio vai levar a bênção que o Senhor preparou para mim? Desculpa. Quando Azafri deu uma escorregada. E olhou lá para os rímpios prosperando. E ele afundando. Não tira razão nem. Mas sabe qual é o de Azafri? Foi de murmurar e se lamentar. E querer sair da casa de Deus. Porque por um momento quase se resvalaram os meus pés. Salmo 73 Azafri fala isso. Mas ele devia ter dito. Ó Deus criador do céu e da terra. Tu és próspero. Eu sou teu filho. Eu quero ser próspero. Eu também. É assim. Não é querer sair. Não é querer chutar. Não é querer cair. Não é querer se lamentar e chorar. E olhar para o outro. Quando você olha para o outro você cai. Quando você olha para o Deus você se levanta. Só tem milagre para aquele que crê em milagres. Não adianta olhar para o vizinho que tem. Para o fulano que tem o melhor ainda. O melhor é dos filhos de Deus. O melhor está preparado para você. Só olha para o lugar certo. Só faz o que é certo. Você tem uma aliança? Então prossiga na tua aliança. Prossiga. E é na caminhada que você vai encontrar o teu milagre. É na caminhada que você vai encontrar a reconstrução familiar. É na caminhada que Deus vai te prosperar. É você perseverando cada dia que você vai vir. Maná cair do céu. É prosperando. É continuando em frente que vai sair água da rocha. É continuando em frente que você vai chegar no Jordão. É continuando em frente que você vai chegar na terra que manda leite mel. É prosseguindo. É enfrentando o gigante que você vai tomar por posto. Aquilo que Deus te prometeu. É o teu pão. Deus prometeu para você. É para você. Eu estou dizendo, sabe? Que o que está ali vai chegar nas tuas mãos. Eu estou dizendo que vão vir com a oportunidade para a sua mão. Eu estou dizendo que se tem ímpio vai deixar para você. Eu estou dizendo que o que está lá não vai continuar a tonalada mais gigante daquela terra. Aquela terra é para você. O que eu estou dizendo que não é os outros que você está olhando que vai mudar a sua situação. Eu estou dizendo que dá mais um passo que já está tudo preparado. Olha. Ei, assumamos e possuamos animosamente. É nosso. O Senhor nos prometeu. Eu estou dizendo que aquilo que Deus prometeu Ele vai cumprir. Mas tenha ânimo, bom ânimo. Vai em frente com diligência, com sorriso, com gelo e toma poste. Ninguém vai dar nada para uma cara azeda. Que isso? Ninguém vai dar nada. Povo de Deus tem sorriso. Povo de Deus tem alegria. Povo de Deus tem disposição. Povo de Deus acredita, tem fé e anda. Moisés tinha fé e andava. O bichinho trabalhava tanto que chegou um dia e disse para o seu sorriso neto. Não estou aguentando. Meu Deus, não estou dormindo. O Senhor só falou, levanta. 70 aí. Levanta cabeças para te ajudar. Moisés. Que cresceu tanto. Deu tanto certo. Que Deus planejou. Que Moisés trabalhou demais. E o Senhor levou 70 para ajudá-los. Eu estou profetizando na sua vida. Que vai crescer. E na hora que você não aumenta mais, vai ter pessoas para você contratar e ajudar. Se você for fiel no pouco, simplesmente no chamado. Deus é fiel no propósito. Seja fiel no chamado. Para que Deus seja fiel no propósito em sua vida. Amém? Amém. 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 Amém.